Neninha, aqui quem fala, eu já ouvi do game Dinossauro Minecraft para mais um vídeo deste jogo sobre o que estou trazendo para vocês de um ninja. Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Ai meu Deus! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Já começou o jogo aqui? Ooooooh E agora, para a eternidade Eu vou fazer o mundo e lutar as demônios que eu libero! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Uma boa. E alto! Glutando! Olhe, parece que fica enquanto ficamos em casa! Não é assim cuidado! Estou assim! 1! eu já eu ainda não fiz um mas se vocês querem o dois ou três ou um já pelo três aí deixei nos comentários vai a falar começa começa a começar a gente ainda tá carregando que demora continuar tá concordo continuar será que a gente vai vencer gente eu não sabia realmente esse jogo tá muito bom e para aí já tá começando vai voltar aqui com uma pessoa que sombra cá o o o O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?